Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um experimento. Para isto, nós vamos precisar de um recipiente com água, outro com sabão líquido ou detergente e um pouco de orégano. Se você tiver glitter em casa, também pode ser usado. Agora, nós vamos colocar o orégano na água. Agora, eu vou mergulhar o dedo seco na água com orégano. Olha só, pessoal! Nós podemos observar que o orégano está grudado no nosso dedo. Ou seja, a água não limpa o nosso dedo. Sabe por quê? Porque a água tem uma película chamada tensão superficial, que impede que a gente, só com água, limpe as nossas mãos corretamente. Agora, eu vou mergulhar o meu dedo no sabão. O que será que acontece, hein, pessoal? Vamos ver? Olha só, pessoal! O sabão, ele quebra essa membrana. Por isso que nós temos que lavar a nossa mão com água e sabão. Porque só assim nós eliminamos todas as sujeirinhas das nossas mãos. Somente com água? Não sai essa sujeirinha. Então, que tal vocês fazerem esse experimento em casa, com o papai e com a mamãe, porque vocês vão precisar de ajuda. E depois, lavar as mãos com água e sabão. Essa lavagem das mãos tem que ser por 20 segundos, para ela ficar bem limpinha. Que tal vocês ouvirem também a canção Lavar as Mãos, que está na nossa playlist? Hum, que legal, hein? Ouvir a canção e lavar as mãos? Que coisa boa! Vamos lá? Beijo! Até mais!